Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Medeiros. Ele está aqui no argumento para fazer conosco uma avaliação dos últimos acontecimentos que mexem com o cenário político, né senador? Nós estamos falando das declarações que foram dadas ontem pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que diz respeito à delação premiada dos proprietários da JBS. Nós temos aqui no Congresso Nacional uma comissão parlamentar mista justamente para investigar essas questões. Como é que as declarações do Procurador-Geral da República vão repercutir na casa, no cenário político, porque se aventa até envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal e como fica o trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito aqui no Congresso? Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Acho que eu já falei tudo, acho que daqui para frente já funcionou, né? Não, agora o senhor responde e eu encerro. Olha, na verdade, primeiro agradeço o espaço. Eu vejo que o Brasil realmente está se confirmando. Do ano passado para cá, não tem monotomia e rotina é zero, principalmente para vocês jornalistas, né? Porque antigamente dava para fazer previsão o que pode acontecer. Agora não, os fatos se atropelam, mas se atropelam assim, não é um fatozinho, né? Não. São coisas assim, são verdadeiras hecatombes. Essas últimas delações, esses últimos áudios que, por exemplo, saíram, na verdade vieram meio que confirmar suspeitas. Quando essa delação... Porque tudo tem uma... O nosso cérebro, ele trabalha com padrões. Isso não sou eu quem estou dizendo, são os neurologistas, são as pessoas que entendem do funcionamento do cérebro. O cérebro do ser humano, ele gosta de ritmo. Tanto é que quando... Por que que as pessoas gostam de rap? É, marcado, né? É, porque é marcado. Então, ele gosta de ordem, tudo bem ali. Então, o que que ocorre? A Lava Jato, ela vinha tendo uma linha de acontecimentos, a linha de... Como as coisas aconteciam, já estava na trigésima e alguma coisa, operação, e aí as pessoas já tinham o ritmo, como ela vinha funcionando, as delações e tudo mais. De repente, surge na parada essa delação do Joesley, que é um ponto totalmente fora da curva, que quando você olha, você fala, não, isso aqui não é Lava Jato, é uma outra coisa. Parecia com aquela Castelo de Areia, com aquela Satiagarra da vida. Não tinha, vamos dizer, o padrão, qualidade, como é que é? A grife, Lava Jato. E isso na primeira, na primeira delação da JBS, né? Primeira delação. A primeira delação. O que, e sejou a delação premiada. Exatamente. O acordo. Tudo muito estranho, feito com o réu solto, com o delator solto, tudo muito acordado, de forma que as pessoas começaram a chamar aquilo não de um acordo, mas de um acerto. Tudo muito estranho, com o procurador que sai uma semana antes e tal. Aquilo estava fedendo que nem curtou uma em beira de estrada. E agora a gente se depara com isso e a gente via uma cruzada direcionada, assim, parecia que a delação era uma arma apontada para alguém. Então, tudo muito estranho. E agora vem a confirmação, através desses áudios todos, de que aquilo realmente não é que não estava cheirando bem por ser um curtume. Era a vaca mesmo que estava apodrecida. Então, nesse momento, está todo mundo assim, assistindo, mas falando, mas eu já suspeitava. Então, a fala do próprio procurador em seja isso. Muda o modo dos operandes como era. Geralmente havia prisões, havia o rescaldo daquilo e o procurador vinha e dava uma entrevista. Ontem não. Nós assistimos um procurador nervoso, se autoafirmando, quase querendo construir uma realidade. E a realidade, isso pode ser que eu esteja redondamente enganado, mas foi a percepção que eu tive. Então, a gente já é um pensador que dizia, autoafirmação é para quem não tem certeza que diz. E ontem a gente não via a mesma tranquilidade do procurador. A gente via um procurador truncado, nervoso. E aí a pergunta que se quer saber, inclusive essa CPI vai ter como objetivo isso, é trazer todas as respostas para a gente, para o brasileiro ver as claras. Porque, para não dizer amanhã ou depois, isso é bom até para o próprio procurador, para que não faça nenhuma dúvida sobre ele. Porque aquilo ali pareceu assim, vão ser os anéis, ficam os dedos e tira esse, afasta de mim esse cálice. Eu digo o seguinte, explodiu nesse momento uma granada de tinta dentro da procuradoria e torcemos para que as vestes do procurador não saiam toda pintada. Bom, já há uma discussão que começa desde agora que vai reverberar aqui dentro, que é o seguinte, a partir desse momento que esse acordo de delação pode estar suspenso, perde a validade, o que foi denunciado até aqui. Isso implica até numa segunda, está tudo embricado, né? Embricado. Tem também a possibilidade de isso afetar a possível acusação contra o presidente Temer, a segunda, que também é uma expectativa aqui no meio político. Olha, não dá nem para a gente saber o que pensar, porque as coisas... Essas provas vão perder a validade, senador? As coisas são tão complicadas que, primeiro, tinham provas contundentes, que a procuradoria disse que estava já tudo consolidado, isso vai para o STF, estão lá, e agora a discussão é se perguntar, bem, para essas provas ter validade, é importante que tudo que o delator tenha dito se comprove e seja verdade. Mas, nesses áudios que apareceram, já se mostra que ele tinha mentido a respeito, tinha omitido um monte de coisa. Aí, o ponto ótimo da situação é descobrir até que ponto ele falou a verdade e saber a linha de que daqui para frente ele falou a verdade. Até que ponto ele falou a verdade sobre alguém e até que ponto ele mentiu. Então, do ponto de vista da experiência que eu tenho, e não é muito grande, mas pelo que eu assisto, é que essa delação aí foi para o vinagre. Isso aí já é, do ponto de vista do rigor técnico jurídico, produto pertencente à lata do lixo. O que perde a sociedade brasileira e perde, em confiança, a Procuradoria-Geral da República. E o que ganha a sociedade com a aplicação dessa lei? Porque hoje, por exemplo, os primeiros comentários depois desse episódio de ontem, é a aplicação dessa lei. Não seria melhor conceder os benefícios depois que tudo comprovado? Por que conceder benefícios assim que a delação é feita, assim que o acordo é homologado? Será que a aplicação da lei vai mudar a partir desse episódio? Será que o Congresso vai produzir algum aperfeiçoamento, algum reparo em relação à lei de delação? Essa pergunta sua, ela é reveladora e inquietante ao mesmo tempo. Reveladora do ponto de vista de que, em algum momento, ela não surtiu, não cumpriu os objetivos que tinha que se cumprir. Agora, a pergunta, é por deficiência da lei ou porque não foi regulamentada quem e como, em que caso, deveria ser aplicado isso por parte do Ministério Público? Porque se é o Ministério Público que tem que fazer isso e não o Judiciário. E outro ponto também, ela é inquietante porque ela não é respondível nesse momento nem pelo próprio Ministério Público. Então, o Senado, ela não é respondível por esse monte de dúvidas em ponto de interrogação que apareceu com o modus operandi que foi feito isso. E aqui faço uma ressalva na aplicação da lei da delação por parte da turma de Curitiba e por parte da Procuradoria. Eu, sinceramente, no quadro que pinta a Lava Jato, ele tem duas paisagens. Uma feita pelos procuradores de Curitiba, tenho críticas a eles em alguns momentos, por dar uma de Darlene e tal, mas não tenho reparos quanto à aplicação do que eles têm feito e da prática. Mas, quando ela veio aqui para Brasília, a gente sente que aqui não se deu muito bem. E é por isso que aparecem todos esses pontos de interrogação. Nós precisamos regular, melhorar a lei ou regulamentar a forma com que ela vai ser aplicada por parte desses entes. Porque nem o mais simples dos brasileiros concorda com essa delação que foi feita do Joesley de que você corrompe todo o sistema público brasileiro, todos os agentes políticos, busca Ministério Público, Polícia, Judiciário, todo. E eles disseram naquele áudio que queria pegar o STF e corromper Janô e tudo mais. Eles falaram, nós vamos trabalhar para ele, nós vamos ser funcionário dele, essa coisa toda. E, de repente, você ganha como castigo ir morar na 5ª Avenida em Nova York. Me faz lembrar o filme O Príncipe em Nova York, que é mais velho, sabe do que eu estou falando, que chega o rei da Muzamba lá e fala para o ajudante do príncipe Akin que tinha que ser castigado. Você está confinado numa suíte presidencial do Adolf Stor. Então, me pareceu isso. Você está confinado, senhor E, na época, tinha tornozeleira? Pois é, não tinha o Magno Malta, né? A gente chama aquele lá de Magno Malta, porque é coisa dele, né? A tornozeleira, foi o projeto dele aí. Então, a gente fala, ele está com Magno Malta no tornozeleiro, não tinha tornozeleiro. Ele foi sem o Magno Malta para a suíte, por exemplo. Foi, foi. Então, esse é um monte de interrogação que tem e é péssimo, porque as pessoas começam a falar, mas caramba, até aí, até assim, até tu, fulano. Então, essa janoiada aí não foi muito boa. Eu espero que, eu torço, não pelo janu, eu torço pela credibilidade do que foi feito até agora, que isso não respingue fortemente no procurador geral e que tudo aquele nervosismo dele lá não passava de raiva e de anseio de que a probidade tivesse sido conduzida em toda a sua plenitude. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa e agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800-61-2211, uma ligação gratuita. Eu lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br.tv. Até a próxima!